Não, é até apenas iremos para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. 50 anos de glória, não é 50, é 50, 50 anos de glória, tens... Tens de montar o tricolor. Tens de montar o tricolor. Canta o Rio Grande com a dor. O cara que fez o Rio Nacional morreu na Santa Casa, bicho. Como é que se diz indigente, o clube não conseguiu, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Glória do esporte nacional, internacional, que eu vivo a cantar. Tens de montar o tricolor, a glória colorada, a história, não dá cantar. Tens de montar o tricolor. Ah, do diabo, isso aí. Ah, excelente. Iura, cara, é um cara que não jogava porra nenhuma, mas o time dele estava no auge, era Falcão, Batista, todos os bolão, e o Grêmio era horrível. Sim, pois é, o time deles mandava em tudo, e o nosso time era horrível. E tinha um jogador que era o Iura, que saía chorando de todos os grêmios, no máximo, era tipo... Jogava de oito, meio esquerda, meio esquerda. Não, nunca rolou nada com ele. Aí, mas o tom, mas era o símbolo do coração que o colou, assim, sem técnica e muita garra. Depois é o Renato Gaúcho, o símbolo da Rosântia Gaúcho. Que, aliás, deviam botar na seleção só para dar entrevista. Só para dizer bobagem. Ele foi jogar lá uma vez, né? Seleção contra o Combinado Interior, aí, lotou o estádio para vaiar a seleção brasileira. E o Renato Gaúcho estava jogando a seleção brasileira. Aí, acabou o jogo, ele chamou os depósitos para dar entrevista, assim... Não, eu queria dizer o seguinte, tem mais que me vaiar mesmo, por causa desse pessoal que está me vaiando. Eu comprei 16 apartamentos aqui em Porto Alegre, não preciso trabalhar nunca mais. No dia seguinte, a gente tinha um monte de gente no aeroporto para vaiar. Vamos lá. No dia seguinte, a gente tinha um monte de gente no aeroporto para vaiar. A gente tinha um monte de gente no aeroporto para vaiar. E aí E aí Amém. Um dia me disseram Que as nuvens não eram de algodão Um dia me disseram Que os ventos às vezes erram a direção E tudo ficou tão claro Um intervalo na escuridão Uma estrela de brilho raro Um disparo para um coração E a vida imita o vídeo Garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento Um momento de embriaguez Nós somos quem podemos ser Sonhos que podemos ter Um dia me disseram Quem eram os donos da situação Sem querer Eles me deram as chaves Que abrem essa prisão Quem ocupa o trono tem culpa Quem oculta o crime também Quem duvida da vida tem culpa Quem evita a dúvida também tem Também tem E nós somos quem podemos ser Sonhos que podemos ter e teremos Nasci em Porto Alegre 24 de dezembro de 63 Zona Norte de Porto Alegre Quase subúrbio, semi-periferia Cara, minha casa Tem a impressão Que era o que se chama E chamava de classe média, média Meu pai professor Minha mãe professora Também O lugar Ah, meu pai Meu pai era muito bacana De família do interior O meu vô, o pai dele era alemão E a família da minha mãe Rebatia simetricamente Era família italiana O meu vô, o pai dela Era italiano E a nossa casa Essa mistura Que é nada tropical De alemães e italianos E os dois eram professores O meu pai era professor de francês Aí acabou francês Professor de latim Aí acabou o latim Era professor de português Aí acabou o Brasil O meu pai Nasceu no interior E conseguiu estudar Veio para a cidade O que eu me lembro dele É uma mistura Da coisa do colono Camponês Com a coisa do urbano Ele fez essa transição Na nossa família Eu me lembro dele Trabalhando para caramba Mas o que ele gostava de fazer No fim de semana Era capinar na horta Que tinha nos fundos Lá de casa E eu ouvi jogo do Grêmio Tomar chá de rã Fica num chá que ele plantava Lá Isso aí Ah não Pode crer Ele era super musical Eu não cheguei a ver ele tocar violino Mas ele estudou violino Na família dele Tinha uma relação estranha Com música E eram dez irmãos E cada um era obrigado A tocar um instrumento Então tinha tipo Uma orquestra em casa Quando chegava Visita E ficava todo mundo tocando E meus tios todos Odeiam música Agora acho que é por causa disso Tinha uma tia Que tocava acordeão E ele tocava violino Eu me lembro dele Tocar a gaita de boca Às vezes Me lembro de um aniversário Que ele me acordou Tocando o gaita de boca Parabéns a você Essa coisa assim Pode crer Pô lá em casa tinha A gente tinha uma eletrola Eletrola Que se chamava Enorme Enorme Eu não sabia mexer naquilo Eu era criança Quatro anos Acho cinco E tinha um tio meu Que trabalhava numa sociedade Arrecadadora de direitos autorais Então eu recebia um monte de discos Discos aleatórios De todo tipo E eu me lembro De ter pilhas de discos Lá em casa E de antes de ouvir De ficar mexendo com o disco Disco o suporte E entre esses discos Tinha um Eu me lembro particularmente Um dos incríveis Que tinha essa música Era um garoto como eu Amava os Beatles Do Rolling Stones E Cara eu era fascinado Para aquela música Eu achava super triste Aquela metralhadora No final E eu não sabia Botar aquele disco Na eletrola Então eles me controlavam Eu ficava quieto Me comportando Para no fim do dia Botar naquele disco E eu pegava vassoura Qualquer coisa Fazia de conta Que eu estava tocando guitarra Na contracapa Eu me lembro Que tinha Os Incríveis Tocando os instrumentos Tinha dois discos Mais de rock'n'roll Tinha um do The Mamas and the Papas Mas na capa Não tinha ninguém Tocando nada Era aqueles caras parados E o disco dos Incríveis Na contracapa Tinha eles tocando Eu ficava fascinado Com a coisa de banda Pô Uma banda Os caras devem Morar junto Devem fazer tudo junto Deve ser legal Um time contra o mundo Pô Isso Isso eu era super criança Tipo cinco anos Eu me lembro que Às vezes a minha mãe Outro dia Eu vi uma foto disso Morri de vergonha Eu criancinha Quatro anos Assim Com um violãozinho Que eu ganhei Por causa dos Incríveis E me levava Para tocar Essa música dos Incríveis Sei lá Em casa de amigas Eu não sabia tocar Coisa nenhuma Ficava fazendo Fico pensando Deve ser uma criança É um garoto Que como eu Deve ser algo Parecido com isso De rock Olha, depois Mais assim Mais tarde Adolescência Eu gostava muito De ouvir rock progressivo E eu acho que O que me formou Assim Foram três coisas Basicamente A MPB Do ano 70 Da metade Para o fim Dos anos 70 Rock progressivo Em inglês E muito importante A música urbana Gaúcha Que é uma coisa Que até evoluiu Naquele tempo Fim dos anos 70 Início dos 80 Tinha uma certa Autossuficiência Cultural musical Lá Tinha bandas Que faziam um monte De shows Lotavam tudo E até isso Involuiu Lá no sul E é um movimento Que não sei por que Não aconteceu Para o resto do país Mas foi muito importante Na minha formação Tipo Nelson Coelho de Castro Na Lisboa E o melhor de todos É uma banda Chamava Musical Musical Saracura Até um deles Faz esse tango E tragédias Agora O Nico Nicolaevski É muito legal Essa banda Me lembro de De ficar E não tinha o disco Para comprar Ficava ligado Na única rádio Era na época Acho que era Bandeirantes Que tocava A música Marcou bobeira Já era Na brincadeira Você erra E no amor Leva medo E se afasta Para mim basta Era um máximo Era um máximo E era assim Som gaúcho E não era aquela coisa Nativista Era muito legal Urbano O MPB Eu acho que Eu fui influenciado Como todos Da minha geração Para Chico Gil Caetano Esses caras Milton Nascimento Os mineiros Muito legal Os mineiros Até o Até não Maldade dizer até Mas também Os cearenses Tem um disco Do Fagner Que eu acho O máximo A vida aqui Só é ruim Quando não chove No chão Mas se chover Dá de tudo Fartura Tem de montão Tomara Meu Deus Tomara Tomara Que chova Só deixa O meu cariri No último Pau de arara Aquele movimento Do pessoal Nordestino Era legal Uma esperança Para o sul Acho que é muito parecido O sul Principalmente Com o Pernambuco Ceará Sabe Até na estrutura A vida aqui Só é ruim Quer dizer É uma milonga Também Eu fui o rei Do baralho Homem De má intenção Jogar carta Bebe canha Era a minha Inclinação Quando eu Entrava no jogo Entrava de prevenção No cinto Um revólver Smith Muita bala E um focão Só deixa O meu cariri No último Pau de arara É legal O Brasil Fora do eixo Acho muito legal Isso Gaita Sanfona Tem a ver Também Com os casos Lá de cima E com o sul Os mineiros É legal Os mineiros É uma música bacana E ela é um pouco Mais sutil Do que A Cearense Que era super forte Quer dizer Demorava um pouco mais Para a gente se ligar Mas tinha caras geniais O Tony Wharton Se eu já nem sei O meu nome Se eu já nem sei Parar Viajar é mais Eu vejo mais A rua Luz, estrada, pó O jipe amarelo Manoel Manoel Aldaz Manoel Aldaz Vamos lá Viajar No ar livre Corpo livre Aprender 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 Ou mais Tentar Manoel Aldaz Toninho Horta vai me matar Ouvindo isso Manoel Aldaz Caramba Porto Alegre Todo Porto Alegre Tem uma relação Tão bacana Com aquela cidade Uma coisa meio De amor E ódio E Assim Para quem transa arte Então fica uma coisa Mais forte A gente se sente Super discriminado Pelo centro Pelo eixo Rio e São Paulo Nosso primeiro disco Falava um monte disso Longe demais Das capitais E Uma cidade muito reflexiva Assim Não tem muito Muitas coisas Te Chamando atenção Assim Não tem as montanhas O rio Aquele mar Tu fica Tá tudo ótimo Quer dizer Uma cidade Te força a refletir Te força muito a refletir Tem a rua da praia Que não é praia E não é rio Onde a sereia Anda Onde sai E não de maiô A rua central De Porto Alegre Pode Gaúcho da fronteira É muito legal E não tem nada Mais distante Do Porto Alegrense Do que o Gaúcho São duas entidades Completamente diferentes Quer dizer O Porto Alegrense É um tipo Quer dizer Lupicínio Falcão Luiz Fernando Veríssimo Entendeu Esse é o Porto Alegrense E tem o Gaúcho O Gaúcho Chavão Clichê Que Eu vejo assim Pelo menos Tem uma dinastia Invejável Eu adoro Que é Gildo de Freitas Teixeirinha E eu acho Que o Gaúcho da fronteira Segura essa onda Agora Entendeu E mesmo lá Ele é um cara Meio que A margem da mídia Quer dizer Não é muito levado a sério Porque é em trans Aquele nativismo elitista Mas é muito legal A gente gravou Uma música dele Que pampa é essa Que eu recebo agora Com a missão De cultivar raízes Se dessa pampa Que me fala a história Não me deixaram Nem sequer matizes Passam as mãos Da nossa geração Heranças feitas De fortunas Rotas Campos Desertos Que não geram Pão Onde a ganância Anda de rédeas Soltas Se for preciso Eu volto a ser Caldilho Por essa pampa Que ficou pra trás Porque eu não quero Deixar pro meu filho A pampa Pobre Que herdei De meu pai Eu não quero Deixar pro meu filho A pampa Pobre Que herdei De meu pai Herdei um campo Onde o patrão É rei Tendo poderes Sobre o pão E as águas Onde esquecido Vive o peão Sem leis De pés descalços Cabresteando mágoas E o que hoje é Da minha greve Girua É um desafio Que a minha idade Afronta Pois Me deixaram Com a guaiaca No ar Para pagar Uma porção De contas Se for preciso Eu volto a ser Caldilho Por essa pampa Que ficou pra trás Gordo Não quero Deixar pro meu filho A pampa pobre Que herdei De meu pai Eu não quero Deixar pro meu filho A pampa pobre Que herdei De meu pai Estudo Estudo Arquitetura Pois a arquitetura É um curso genial Para quem não Não quiser fazer arquitetura Na vida profissional Quem quiser construir Eu aconselho que faça engenharia Mas Por mais Arquitetura é um curso genial Te dá Eu acho que é onde melhor Se se aprende Sobre a história da arte Porque Um curso de artes plásticas Tudo que acontece Em artes plásticas Eu acho que acontece Muito rápido E o que acontece Na história da música Acontece muito devagar Tudo 50 anos depois Mas na arquitetura Tem mais ou menos A média disso Que é a média entre Eu acho que é o compromisso Que a arquitetura tem Com a arte Com a ciência também Fazê-la fascinante E Graças à arquitetura Que a gente começou a tocar Que nasceu Nasceu em Jerusalém A gente A pior coisa do mundo É o verão em Porto Alegre Cara, é insuportável Tu faz qualquer coisa Para não pensar no verão E a gente montou a banda Por causa disso A gente teve uma greve Na escola E as aulas iam se prolongar E entrar verão lá dentro Janeiro e tal E tipo Vamos fazer um Um grande show De apoio De protesto Sei lá Essa greve Vamos fazer Vamos fazer um show Aqui na escola E aí Estava acontecendo Primeiro o Rock in Rio No Rio de Janeiro A gente disse Vamos marcar Para o mesmo dia Do Rock in Rio Vamos fazer uma coisa Maior do que o Rock in Rio Na escola de arquitetura Aí a gente Sentou Bolou o cartaz Quando a gente Estava acabando o cartaz Nós falamos Mas quem é que vai tocar Nesse show Nós vamos tocar nesse show Montaremos uma banda Chamada Engenheiros da Havaí Que é uma gíria Que a gente tinha inventado No bar da faculdade Para aquele pessoal da engenharia Que vinha roubar Nossas garotas Com roupa de surfista E tal E montamos Engenheiros da Havaí Para tocar nessa festa 11 de janeiro de 85 Se não me engano Dia que começava o Rock in Rio Eu me lembro de estar Na casa do Carlos Antes do show Assistindo Rock in Rio Tremendo Criar uma pilha E a gente não tinha canções Eu compunha desde 12 anos Mas nunca tinha mostrado nada Para ninguém Eu disse Bom, minhas músicas Só daqui a 200 anos A humanidade vai poder apreciar Mas rolou esse show O que a gente vai tocar? Aí eu compus umas músicas E no mais o show Era 90% jingles A gente tocava Te lembra? Se você come um Sem parar Nunca mais Você para de comer Sem parar Sem parar Sem parar Só pode ser Biscoitinhos cobertos Com chocolate Nestlé Sem parar É só Começar Para nunca mais parar Pô, era uma coisa Meio performante Tinha aquela Mônica Abraça um elefante Mônica Abraça um elefante Aperta ele bastante Carinha para a cidade Lembra? A gente tocou como um blues E tinha uma música Que eu compus Chamava Injeiros da Havaí Aí a guitarra Aí a guitarra Aí ela Tubi ou na tubi Engenheiros da Havaí Tubi ou na tubi Beat boys de Clamandaí Tubi ou na tubi Reis do rock Poz e API Tubi ou na tubi Fãs da família Do Ré Mi Aí a guitarra Eles odeiam Albert Camus Eles só querem ler Gibi Eles odeiam Albert Camus Eles só querem ler Cubizê Pô, aí só tinha colega nosso No negócio do show Foi um arraso Todo mundo aplaudia Nós somos o máximo Cara, essa é a banda do futuro Aí nos emocionamos Semana seguinte A gente foi tocar na faculdade De medicina Assim, pô Já entramos diferente Camarim Quero camarim Não sei o que Cara, levamos uma vaia Mas a gente só não apanhou Por pouco Assim, quer dizer O senso de humor De estudantes de medicina Era um pouco mais assim Mais elevado Do que o nosso Aí a gente quase parou de tocar Pode crer Pampa Eu estava falando Essas músicas que eu compunho Achava que ninguém podia entender E uma delas Eu acabei gravando Depois No Gersinger Licks e Maltz É, eu acho que foi a primeira música Que eu escrevi em papel E é engraçado Quando eu fiz Eu não sabia tocar nada Quer dizer Não que eu saiba agora Muito mais Se uma razão nos parecesse Se algum som nos fosse comum Se a solidão nos abrigasse Da mesma noite Mesma chuva Se me coubesse Feito luva Se eu procurasse A tua mão Sacro sino compunha Minha sina Tua unha Carne e sangue Libos Sinto muito blues Sinto muito blues Sinto muito blues Aí é o seguinte A gente começou Depois daquele show A gente fez uma coisa Que a gente É, a gente Chamava de circuito universitário Na verdade Não era Xonga nenhuma Mas ficava chique Escrever Release Plonal O circuito universitário Porque ninguém tocava Nas universidades A gente montava Nossa barraquinha ali No saguão E fizemos na medicina Na biologia Sei lá E porque as bandas Que estavam tocando Lá no sul Eram muito heróicas Aquela coisa Aquele movimento punk Os nomes super heróicos Deus do não sei o que O inferno Do não sei o que Os ratos do porão Do não sei do que Não, ratos do porão era aqui Existe mesmo Esses nomes que eu falei E ficavam tocando E ficavam tocando naquele bar Ficava uma banda tocando A outra assistindo Aí a que assistia a tocar A que tocava Ia assistir E a gente resolveu Cair na estrada A gente ia viajar Com ônibus de linha Com alguns recortes De jornal Não me lembro do Carlos Levando uns pratos Enrolados num lençol Com fita crepe Num ônibus de linha Para pelotas E começamos a fazer Interior Enquanto isso Acontecia A nível nacional A coisa do Rock brasileiro Aí descobriram as bandas De Brasília Uma gravadora se antenou Para ir fazer o tal Do Rock Grande do Sul Que era uma coletânea Com cinco bandas Lá do Sul E a gente entrou Nessa coletânea Era engraçada Era nas outras bandas Tudo sérias Gurizinho punk Não sei o que E em Cheiros da Bahia A gente gravou Segurança E sopa de letrinhas Você precisa de alguém Que te dê segurança Se não você dança Se não você dança Você precisa de alguém Que te dê segurança Se não você dança Se não você dança Tinha sopa direitinha, né? Nosso amor É nazi-fascista Você se esconde Eu sigo outra pista Eu fico sozinho Mas não fico em paz Eu volto pra casa Você volta atrás O nosso amor É uma abobrinha Eu escrevo teu nome Numa sopa de letrinhas Eu fico sonhando Em ser astronauta Eu olho pra lua Eu sinto tua falta Eu fico sozinho Teu beijo me arranha Um estranho no ninho Ninguém estranha Essas duas músicas Estavam nessa coletânea Aí a gravadora abriu aquele olhão E olha lá os caras Ali tem, ali tem E não fez nem meio ano Essa coletânea As músicas tocaram no rádio Eu acho Eles nos chamaram Pra gravar o primeiro disco A gente gravou em São Paulo Então RCA Eu disse Chamava Longe de Mais As Capitais Aí teve uma música Que tocou numa novela E a gente ficou indignado A gente não queria Música em novela E entrou Isso foi um arraso Agora a gente quer Eles não põem Engraçado Gravadora E Aí tinha essa música Toda fora de poder Né É Nesse tempo eu sabia Tocar a guitarra Eu presto atenção No que eles dizem Mas eles não dizem nada Yeah, yeah Fidel e Pinochet Tiram sarro de você Que não faz nada Yeah, yeah E eu começo a achar normal Que algum boçal Atire bombas na embaixada Yeah, yeah Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer Tudo que eu vi Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer Toda forma de poder É uma forma De morrer pro nada Yeah, yeah Toda forma de conduta Se transforma Numa duta armada Oh, oh, oh História se repete Mas a força Deixem história Mal contada Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer Tudo que eu vi Se tudo passa Talvez você Passe por aqui E me faça Esquecer Esquecer O fascismo é fascinante Deixa a gente ignorante Fascinado E é tão fácil Ir adiante Esquecer Que a coisa toda Tá errada Se tudo passa Talvez você Passe por aqui E me faça Esquecer Entender Ei Sobreviver O que é É tão fácil É tão fácil Pô, esse disco foi legal Estourou A gente foi Cara, eu nunca tinha saído Do Rio Grande do Sul Antes de Antes da banda Eu não conhecia nem Florianópolis Nada E com esse disco A gente saiu viajando Eu me lembro de um show Em Fortaleza na beira da praia, muita gente cara, completamente branco, aquele sol isso aí, queimado mas foi onde a gente começou deu super certo o primeiro disco a gente viajou quase um ano e aí o Marcelo que tocava baixo com a gente decidiu sair, porque a gente é muito chato mesmo, eu e o Carlos não dá pra aguentar, o Marcelo tava enlouquecendo, a gente era obcecado pela banda, por essas coisas e a gente criava umas regras absurdas ele fez muito bem em sair antes de ficar louco aí eu tinha as músicas prontas pro próximo disco, pro que seria o segundo disco, e a gente não tinha um baixista a gente tinha as canções, um baterista um guitarrista, aí eu pedi emprestado o baixo dele, e eu ensaiei com o Carlos as músicas desse segundo disco, baixo e bateria depois mora e pinta um baixista e não pintava, ia passando o tempo tava chegando a hora de entrar em estúdio quando o Carlos encontrou o Augusto e convidou ele pra entrar na banda detalhe que o Augusto é guitarrista e eu, um grande baixista nasceu então a bass player is born aí eu fiquei tocando baixo, esse segundo disco chamava Revolta dos Dantes Essa era a revolta dos Dantes, aquela coisa de música de trabalho e com a gente, as músicas de trabalho nunca estouram e sempre estoura outra nesse disco foi Terra de Gigantes Ei mãe, eu tenho uma guitarra elétrica durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter mas ei mãe, alguma coisa ficou pra trás antigamente eu sabia exatamente o que fazer ei mãe, tem uns amigos tocando comigo eles são legais além do mais não querem nem saber mas agora lá fora o mundo todo é uma ilha Ah, milhas e milhas e milhas e milhas de qualquer lugar Nessa terra de gigantes Eu sei, já ouvimos tudo isso antes A juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes Esse disco tinha umas músicas assim meio do pavor que rolou depois de ter estourado o primeiro disco essa música eu acho que é sobre isso também aquele medo de estar tocando no rádio de estar tocando pra muita gente Nessa terra de gigantes que trocam vidas por diamantes A juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes Tantas pessoas paradas na esquina assistindo a cena assistindo a cena assistindo a cena vendendo jornais vendendo jornais precisando de mais vendendo os mortais E o que nos devem queremos em dobro queremos em dólar o que nos devem queremos em dobro queremos agora se te disseram pra não virar mesa se te disseram que o ataque é pior defesa se te imploraram pra esperar a sobremesa ouço o que eu digo não ouça ninguém . Ouço o que eu digo não ouça ninguém . É bom? Moscou. Cara, Moscou é muito longe. O negócio é o seguinte, a gente tinha... Tava acabando de fazer a turnê do Oce Que Eu Digo, Não Oce Ninguém, e a gente resolveu gravar um disco ao vivo, quer dizer, de três em três discos de estúdio, a gente grava um ao vivo sempre, dando uma vírgula no texto e tal, relendo, ver o que aconteceu. E depois de ter gravado esse disco ao vivo, ali, imediato, no Canecão, a gente foi para Moscou. Quer dizer, foi, o disco estava sendo mixado, quando chegou ele tinha sido lançado. E Moscou, foi uma história muito maluca, pintou aquela coisa, estava caindo o muro e tal, a gravadora de lá, a única, estatal, estava virando privada e tal, e um cara entrou em contato com a BMG, pedindo material do cast da BMG, eles mandaram e entre todos escolheram a gente, não sei porquê, para ir tocar lá. A gente fez uns cinco shows em Moscou, com uma banda de heavy metal soviética abrindo, uma banda super pesada, bacana. E foi, de novo, a primeira vez que eu saí do Brasil, foi por causa da banda, e direto para Moscou, outro mundo. E o que eu lembro, assim, é de chegar lá, pô, a banda de heavy metal tinha vendido zilhões de discos, a banda, e os caras tocavam bem baixinho, assim, heavy metal mais baixinho. Eu disse, caramba, eles acharam que a gente tocava alto. Mas é que, não sei, cara, os caras lá tinham uma percepção maior, acho que por não ter tanto neon na rua, e não ter que se preocupar em escolher entre marca de cigarro, os caras acabavam ouvindo mais, tipo, que nem Ray Chales ouve mais, que nem Steve Wonder ouve mais. E o Hermeto não enxerga muito bem, como diria o Caetano. Aí, quando a gente voltou, estava saindo o alívio imediato. E o melhor esconderijo, a maior escuridão, já não servem de abrigo, já não dão proteção. A líbia bombardeada, a libido e o vírus, o poder, o pudor, os lábios e o batom, que a chuva caia como uma luva, um dilúvio, um delírio, que a chuva traga alívio imediato, que a noite caia, de repente caia, tão demente quanto um raio, que a noite traga alívio imediato. Aí, a gente participou do primeiro Hollywood Rock. Não, não foi o primeiro Hollywood, foi para nós, foi o primeiro Hollywood. A gente tocou na noite do Bon Jovi, era a maior onda. E foi muito legal, a gente estava... Eu acho que era o início do ano da campanha, presidencial, a gente estava super emocionado com essa coisa de votar, a gente fez uns shows para o Brizola e tal. E a gente começou a tocar, era um garoto como eu, amava os Beatles, os Rolling Stones. Acho que foi a primeira música dos outros que a gente tocou. A gente estava entrando no comício do Brizola, em Betim, se não me engano. E aquele clima de comício do PDT, quer dizer, aquela zoa, nada, organizado, não tem som, não tem nada, vamos lá, um, dois, três. E, pô, vamos... O público não conhecia a gente, vamos tocar uma música que não seja nossa, quer dizer, tipo, vamos ser, numa noite, uma banda de baile, vamos, está legal. Aí os caras começaram a sugerir músicas. O Carlos e o Augusto não sabiam tocar nenhuma, até que eles falaram, era um garoto. E a gente tocou lá. Pois é, aí fechou um ciclo, porque, quer dizer, a música que tinha feito ganhar um violão aos quatro anos dos Incríveis, a gente estava tocando ela ali, né? E depois, no Hollywood Rock, a gente acabou tocando e foi o maior sucesso do show. O Augustinho até no solo botava pedaços de hinos de vários países, o hino da Independência e tal. E aquilo, de certa forma, fechava um ciclo, estar tocando aquilo no Hollywood Rock, né? Depois de ter ganho o violão aos quatro anos por causa daquilo, depois de ter montado, por causa daquela música, e depois de ter montado uma banda para fazer uma guerrilha rock em Rio na faculdade de arquitetura. fazia muito, fechava assim, pô, existe alguma coisa aí que eu não estou entendendo, que as coisas estão indo mais ou menos para o lugar. Quando eu era criança, eu tocava, era um garoto, assim, ó. Era um garoto que, como eu, devia ser assim, eu vi uma foto do dia de eu tocando com o violãozinho, assim, os dedos estão em uma posição impossível, quer dizer, eu fiquei olhando meus dedos, não, eu podia estar fazendo qualquer coisa com aqueles dedos, menos estar tocando essa música, a não ser que eu fosse, sei lá, o Rei das Aranhas, Alan Rosewood, sei lá, João Gilberto, mas estava meio esquisito a minha mão. E a gente não ia gravar essa música, mas ela começou a ficar tão no show, todo mundo pedindo, a gente ia gravando ela no Papa é Pop. E agora rola um lance de bloqueio, assim, porque quando eu gravei essa música, eu estava tocando baixo, até hoje eu me complico para tocar na guitarra, cara, eu acho que eu terei, será que eu teria um analista? Eu não sei. Fazer ela? Eu vou gostar de fazer a introdução, a introdução é linda, cara. Era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones, girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia uma garota que cantava Hell and Dickie Triddle Lady Cheney yesterday. Cantava Viva a Liberdade, mas uma gata sem esperar da sua guitarra o seu parou por a chamada na América. Estou com os sons, Estou com me dos sons, mandar goleia ao Vietnã, lutar com o Vietnã. E o mais engraçado é que... Eu nunca me liguei nos Rolling Stones. Acho que sou o único cara que toca guitarra no mundo que não gosta muito dos Rolling Stones. E... Beatles eu... Eu acho legal, mas... Não assim que tenha... Tenha me feito começar a tocar por causa de Beatles. Mas eu acho que essa música tem tudo a ver com a gente. Essa era um garoto. Quer dizer, eu acho que... Mais pelos incríveis do que pelos Beatles e Rolling Stones. Os hinos, cara. Aí a gente... No meio... No meio da... Eu me lembro do Hollywood, no meio da... Do solo. O Augustinho botou o... O... O hino da independência, o hino da campanha do PDT, do PT. Foi muito engraçado. Brava gente brasileira Longe vá Temor civil Vou ficar a Pátria livre Ou morrer Pelo Brasil Vou ficar a Pátria livre Ou morrer Pelo Brasil Quando será Pátria livre Porque não é A Pátria livre Onde será A Pátria livre De quem será A Pátria livre Vou ficar a Pátria livre Ou morrer Pelo Brasil Faz em mim Esse disco é O Papo é Pop que a gente gravou Era um garoto Por incrível que pareça é o disco menos pop que a gente fez O Papo é Pop A música tocou É legal Porque uma vez eu tinha visto numa veja uma foto do Brizola E atrás dele tinha um pôster do Papa tomando chimarrão Eu disse, caramba, o Papa é pop Chegou no sul, tomou chimarrão Vai pro Nordeste, põe um chapéu de cangaceiro A gente conseguiu emprestado essa foto Até usou na capa do disco Do Papa é pop Todo mundo tá relendo o que nunca foi lido Todo mundo tá comprando os mais vendidos É qualquer nota, uma nota preta Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer nota, uma nota preta Qualquer coisa que se mova é um alvo E ninguém tá salvo Todo mundo tá revendo o que nunca foi visto Tá na cara, tá na capa da revista Qualquer nota, uma nota preta Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer rota, rotatividade Qualquer coisa que se mova é um alvo E ninguém tá salvo Um disparo Um disparo Um disparo Um estouro O Papa é pop O Papa é pop O Papa é pop O Pop não poupa ninguém O Papa levou Um tiro a queimar roupa O Pop não poupa ninguém Uma palavra na tua camiseta O planeta na tua cama Uma palavra, escrita lápis Eternidade da semana Qualquer nota, uma nota preta Páginas em branco Páginas em branco Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer coisa quase nova Qualquer coisa que se mova É um alvo E ninguém tá salvo Um disparo Um estouro O Papa é pop O Papa é pop O Pop não poupa ninguém O Papa levou Um tiro a queimar roupa O Pop não poupa ninguém É Toda catetral é populista É pop É macumba pra turista E afinal o que é rock and roll Os acordos do John Um olhado pô O papá é pop O papá é pop O pop não poupa ninguém John Lennon levou Um tiro a queimar roupa O pop não poupa ninguém Do Rock in Rio Foi já na turnê do papo e pop A gente fez o Rock in Rio Aí sim, aí fechou o ciclo de verdade Porque a gente tinha montado a banda Para tocar no dia do primeiro Rock in Rio Na faculdade de arquitetura E a gente estava ali, o maior público que a gente tocou Vem os gringos todos exibiam as armas E Maracanã, né Maracanã Primeira vez que eu entrei no Maracanã Várias coisas eu fiz a primeira vez na minha vida Por causa da banda Entrar no Maracanã, tocar lá foi muito legal Apesar desses grandes festivais Serem meio histéricos É muita Muita bomba Para pouco alvo É meio massacrante Esses grandes festivais Mas é legal tocar lá junto com os Os gringos veem que eles têm duas pernas Dois braços E são iguais a gente O sétimo que se chama Guessing Elixem Maltes E é uma brincadeira que a gente fez Tava aquela maior onda de dupla caipira Eu até ouvi uma com um nome engraçado Era John e Elton E a gente Pô, vamos botar um nome de dupla caipira No disco Trio caipira Guessing Elixem Maltes E nos interessava Tava que tinha aquela onda Tem essa onda de separatista no sul A gente era super afim de falar sobre isso E contra isso também E achava legal Botar na cara Esses sobrenomes De origem europeia Para afirmar Nossa Fé É Fé Sim, fé No Brasil Afirmar a nossa Devoção Para um futuro melhor no Brasil E por isso E porque nada pode ser mais direto Do que usar Teu nome num disco Quer dizer Guessing Elixem Maltes Somos nós Não tem maquiagem E No início do ano Em que a gente gravou esse disco Nasceu minha filha E eu fiz uma música pra ela Parabólica No hotel em Belém Eu tava Longe Com saudade e tal E tinha uma parabólica no hotel E eu quase não gravei essa música Porque o Gil Tinha lançado um disco Que se chama Parabólica Amará Uma música Um disco Eu disse Não Mas aí eu disse Pô, não tem como não gravar E foi legal Foi legal As pessoas gostaram Toca Tocou Ela para e fica ali Parada Olha se para nada Paraná Fica parecida a Paraguaia Para raios em dia de sol Para mim Prenda minha parabólica O pecado mora ao lado O paraíso Paira no ar Pecados no paraíso Se a TV estiver fora do ar Quando passarem os melhores momentos da sua vida Pela janela Pela janela Alguém estará De olho em você Paranoica Princesinha parabólica Prenda minha clara Prenda minha clara Pucólica Paralelas que se cruzam Em Belém do Pará Longe, longe, longe Aqui do lado Paradoxo Nada nos separa Eu paro e fico aqui Parado Olho e para longe A distância não separa Prenda minha clara Na verdade Essa música Fiz para minha filha E na verdade Fiz para meu pai Também Pode crer Aí a gente já tinha gravado Três discos Um ao vivo Mais três discos Chegava a hora Derradeira do segundo disco ao vivo E a gente Achou melhor Em vez de simplesmente Registrar o show ao vivo Como a gente fez Uma live imediato A gente dá uma leitura Radicalmente diferente A gente nunca convidou Quase nunca convidou ninguém A gente fazia tudo Nos nossos discos Já estavam achando Que a gente era meio Separatista Esteticamente separatistas E muito convencidos Não, tudo bem Mas já que é para botar Vamos botar legal mesmo A gente resolveu Tocar com uma orquestra Quer dizer E para arranjar E reger essa orquestra O magnetismo Nem foi ideia nossa Mas foi sugerida A gente achou genial O cara Exato Quer dizer Por vários motivos Por que era o cara exato Ah, sem dúvida Eu acho que a gente Sempre falou muito Sobre o Brasil E sobre a brasilidade E música brasileira Mas faltava deixar Isso explícito No nosso som Cara, sanfona É minha nova paixão Eu vou Eu Já deu para sacar Que eu mudo de instrumento Para caramba Eu comecei tocando guitarra E passei para o baixo Agora minha nova paixão É sanfona Mas a verdade É porque Sempre que tu pega um instrumento Pela primeira vez Tu sai compondo Que nem uma doidada Porque tu não conhece Instrumento E tu acha que tudo é novo Isso aconteceu com a sanfona Eu compus essa música Desse novo disco Realidade virtual Na sanfona Que aliás Eu estou chamando de sanfona Mas na verdade Eu chamo de gaita Na minha terra Eu chamo de gaita E nesse disco O Wagner O Wagner Toca sanfona Na música Na música Em que o Paulo Moura Tocou Sax E às vezes nunca Ele toca Toca sanfona Mas toca com maestria Aquela coisa meio cigana Que ele tem E eu gravei com sanfona No disco Gravei realidade virtual Que a gente vai tocar Agora É preciso Fé cega E pé atrás Olho vivo Para o filho E tanto faz É preciso Saber de tudo E não pensar em nada Fé cega E pé atrás Fé cega E pé atrás Tá legal Eu desisto Tudo já foi visto Olhos atentos A todo momento É preciso acreditar Tudo bem Eu acredito Tudo já foi dito Olhos atentos A qualquer movimento É preciso duvidar Viver não é preciso Nem sempre faz sentido É preciso Muito mais Fé cega E pé atrás A neblina encobre o Cristo E a lagoa E a lagoa se ilumina Com edifícios De cabeça pra baixo De locutores Do jovem clube E a lagoa se ilumina E a lagoa se ilumina O sol Sempre brilha O risco É calculado ミ cara Música É preciso Se chorar O risco Ou ainda É direito O risco É preciso E pé atrás Pé cega Pé atrás Pé cega E pé atrás Pé cega e pé atrás Às vezes nunca está nesse nosso último disco Filmes de Guerra, Canções de Amor E tem a participação muitíssima especial Do Paulo Moura No sax e Wagner Tiso E foi genial ver os dois gravando O Wagner tocou acordeon Fiquei super orgulhoso A canção é minha O Paulo achou que ia ser um contexto mais rock'n'roll Na hora ele ouviu que não era bem aquilo E a gente combinou de um dia Gravar uma coisa mais rock'n'roll com ele Mas ele arrasou, ele arrasou É muito legal Fiquei envaidecido Assim de ver aqueles dois caras tocando E a música é assim Tô sempre escrevendo cartas Que nunca vou mandar Pra amores secretos Revistas semanais E deputados federais Às vezes nunca sei Se às vezes leva a crase Às vezes nunca sei Em que ponto acaba a frase Você sempre soube Você sempre soube Eu não sabia Toda frase acaba De alto ironia Você sempre soube Eu não sabia Toda tarde acaba com melancolia Toda tarde acaba com melancolia E se eu escrevesse sem com um S Ou escrevesse sem com um C Por acaso faria Por acaso faria Alguma diferença Se tivesse que fugir Se tivesse que fugir E não pudesse escapar Você sempre soube Eu não sabia Quando a frase acaba O mundo silencia Você sempre soube Eu não sabia Toda canção acaba com melancolia Eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia Você sempre soube Eu não sabia Obrigado.